Bom dia, bom dia pessoal! A nossa receitinha de hoje é um macarrão, como sempre, diferente. Eu aqui tenho um saquinho do meu molho de tomate caseiro. Ele tá congelado, tá? Mas eu vou colocá-lo assim mesmo aqui nessa receita. Vou ligar aqui o fogo. Nós vamos começar nossa receita dessa maneira aqui. Vamos colocar um pouquinho de gordura. Hoje eu tenho banha mesmo, direto da feirinha que tem aqui em Rio das Ostras. E nesse macarrão nós vamos usar bastante molho, tá? Então, gordura quente. Vou colocar uma colherzinha de sobremesa aqui. Aqui tem uns quatro dentinhos de alho pequeno, ó. Ó, deu uma douradinha aqui. O que eu vou fazer com o molho? Já abri o saquinho do molho. Eu tenho aqui água fervendo, então eu vou colocar aqui um pouco. Ó, esse molho aqui vai dissolver, tá bom? Vou acertar o sal daqui a pouco e já volto pra gente continuar a nossa receita. Então, essa receita, ela tem que ter bastante molho, tá? Vocês podem colocar água no molho, não tem problema. Vocês vão ver por que que vocês podem colocar bastante água no molho. Eu vou até colocar mais um pouquinho. E vou tampar agora. Vamos deixar ferver e dissolver, né? De gelar aquele molho ali. Então, enquanto o nosso molho está lá de gelando, nós vamos aqui, eu tenho meio quilo de carne moída aqui. Nós vamos dar uma temperada nessa carne. Eu vou dar mais uma partida aqui, que quanto menor a cebola, mais gostoso fica o nosso tempero, a nossa carne. Vai ficar muito mais gostosinha. Aqui tem a metade de uma cebola média. O meu alho, vocês sabem que eu bato ele assim, ó. Pego uma panela velha já pra isso. O que eu gosto é do soquete. Cinco dentinhos de alho bem socadinho. Tempero completo. Tem tudo aqui. Precisa de mais nada. Ah, faltou o sal, né, gente? Ó, sal. Enquanto isso, nosso molho lá já dissolveu, já tá fervendo lá. Então, deixa eu mostrar. Vamos lá no molho agora. Aqui já está pegando um temperinho. Aí, praticamente já está dissolvido, gente. Só tem esse pedacinho aqui, ó. Vou ver como está de sal. Precisa de sal. Está totalmente sem sal. Até porque o molho, eu não coloco sal. Agora sim. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cozinhar o macarrão nesse molho. Quer dizer, o macarrão já vai sair temperado daqui, tá? Não vamos precisar lavar macarrão, nada disso. Vai sair temperadinho aqui já da panela e cozido no molho. Como ele vem pra panela, é um macarrão de panela, eu não vou cozinhá-lo inteiro. Eu vou partir ao meio, ó. Vou deixar ele dar uma amolecida aqui pra ficar, pra mexer. É bom mexer sempre, tá? Enquanto ele está aqui, o que que eu vou fazer? E os bolinhos de carne. Eu vou colocar um pouquinho de banho aqui na frigideira, gente, olha. Pra gente selar, dar uma selada nesses bolinhos, tá? Sempre mexendo, tá? Deixa ferver um pouquinho, volta, mexe. Se precisar pingar um pouquinho de água, pinga um pouquinho de água fervendo, tá? Quente. Água quente. Viu? Só tempero, não levou ovo, não levou nada. São bolinhos de carne, por isso que eu chamo de falso, falsa almôndega. Uma delícia, uma delícia esse macarrão, tá? Sabe quando as pessoas falam assim? Um prato, almoço, em uma panela só? Almoço, jantar, tudo em uma panela. Em uma só panela. É esse daqui. Nós estamos fazendo, tá? Vamos lá no macarrão agora. Sempre mexendo. Mexendo e dando aquela soltadinha, sabe? Fazendo aqui com garfo. Ele aqui, ele já não gruda mais. Esse macarrão, ele já tá temperado, tá, gente? É só tirar daqui e servir. É importante que vocês deem essa selada. Vai ficar muito mais saboroso esse bolinho. Desse jeito, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Olha só, como é que já tá seladinha. Nós vamos pegar... As nossas falsas almôndegas e vamos colocar aqui no macarrão, pra quê? Estão seladas? Elas vão cozinhar aqui, juntamente com o macarrão. O macarrão vai pegar o saborzinho dessa carne, que está cheirosíssima. Sabe o que que é cheirosíssima? Cheirosíssima, gente. Aí vocês vão perguntar, Lênia, eu posso pingar água estando com a carne? Pode, pode sim. O macarrão tá quase cozido, né? Fica al dente. Eu tenho que comprar um garfo pra mim de madeira, pra mexer essas panelas. Olha, pessoal, olha que delícia. Tá pronto, tá? Olha só, é só servir, gente. É tomar mesmo cuidado aqui, ó, ó, pra não agarrar. Se você descuidar, agarra. Deixa eu passar essas almôndegas pra cima aqui. Olha, olha, olha que belezura, gente. Fala sério. Hum? O que que vocês acharam? Já vão deixando o like de vocês aí. Já vão compartilhando. Me segue lá na minha página, minha página no Facebook, Pilotando Fogão com a Lênia. Vão lá na página. Vão lá, curtem, compartilha. Compartilha meus vídeos, pra que mais pessoas possam conhecer o canal, conhecer as receitinhas da Lênia. Tá? Ó, vou desligar o fogo, porque está pronto. Agora é só servir. Aí, hum, com queijinho. Não precisa de mais nada aqui. Se quiser fazer uma saladinha pra acompanhar, aí fica o gosto de cada um, né? Mas, o que que vocês acharam? Tenho certeza que o like vai rufar nessa receita, hein? Olha que espetáculo. Hum, almôndega sem muita gordura. E é isso. Não precisa de mais nada aqui. É isso. É isso. É isso. É isso. O que é isso?